Olá, Graças e Pais, hoje nós estamos na Igreja Batista aqui em Goiânia, né, participando da jubilação do Pastor Chiloá, uma data especial, né, Pastor Cláudio Luna? É, uma data que, por tudo que ele representa, por tudo que ele já representou, tanto para a CBN, quanto para a Ordem, quanto para o Seminário, é uma data que vai ficar historicamente marcada, não só nos nossos corações, mas também como na história da CBN do Estado de Goiás, né? Pastor, acontece a segunda jubilação dentro da história da CBN, e hoje aqui não foi diferente, muitas pessoas prestigiando essa data tão importante, né? Verdade, eu acho que todos nós que convivemos, que participamos, ou direto ou indiretamente, pela história desses pastores que foram jubilados, sentimos uma alegria muito grande, um desejo muito grande de estar prestigiando esses pastores que uma dedicação extraordinária, uma vida no altar, uma vida de oração, uma vida de renúncia a tantos desejos, a tantas coisas, não poderia ser diferente. Acho que nós temos, não obrigação, mas uma gratidão e um prazer muito grande de estar participando desses momentos tão jubilosos, podemos assim dizer, né? Para as nossas vidas, enfim, para a vida deles também. Pastor, o senhor tem acompanhado esses anos diante da CBN, agora como presidente da CBN, qual que seria a palavra que o senhor deixasse nesse momento uma data tão importante como essa? Vale a pena servir a esse Deus maravilhoso e extraordinário. Quando nós olhamos essas histórias e vemos o que está sendo escrito no livro da vida de cada um deles, isso nos move, isso nos traz ânimo para continuar a nossa jornada, a nossa caminhada em favor do reino do nosso Deus. O que eu posso dizer é que vale a pena servir ao nosso Deus. Amém. Amém. Amém.